Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, tá? Nós vamos agora realizar juntos, com muita atenção, a leitura do Salmos 91 e realizar a oração da quebra da maldição. Eu quero que você faça isso junto comigo. Enquanto você estiver aí lendo o Salmos 91, você ande pela casa, tá? Pra que todo o ambiente no qual você está seja purificado e abençoado. Ainda mais nós que saímos de um jejum, né? Acabamos de sair de um jejum, então vai ser muito mais forte ainda a nossa oração. Então compartilhe agora aí com as pessoas que você conhece, nas suas redes sociais. Se inscreve no canal pra receber as orações diárias e deixa o like. Aperta o joinha e deixa o like pro canal ser abençoado pela plataforma YouTube, tá bom? E quero lembrar você pra preparar os ingredientes do pão, porque hoje, às nove da noite, eu estarei consagrando esses ingredientes. Que amanhã nós vamos fazer um pão abençoado em nome de Jesus, tá? Pra você servir pra toda a sua família esse pão, o pão nosso de cada dia, né? O pão do milagre, o pão da bênção, tá bom? Eu guardei aqui uma palavra pra você, aqui nos Salmos 28, no versículo 7, fala assim, ó. O Senhor é a minha força e o meu escudo, ou seja, força e proteção, né? Força pra vencer e proteção para que os males que virão como contra-ataque não toquem você. Nele o meu coração confia, ó, fé, tá? Nele fui socorrido, já fala, já fala, lembrando do que aconteceu, Deus não falha, Deus não desampara, né? E falando em confiança que se vier a acontecer, Deus vai honrar novamente. Por isso o meu coração se alegra e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. O Senhor salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o para sempre. Ou seja, se não é Deus, meu amado, é muito forte. E é pra sempre, né? A promessa de Deus não é pra poucos dias ou pra dias difíceis, não. É pra sempre, enquanto você viver, ele vai te exaltar, ele vai te apacentar, ele vai cuidar de você, porque você é o escolhido, o ungido, a ovelha que ele ungiu, a ovelha que ele escolheu pra ele. Tá bom? Então não se atemorize, fique em paz, porque Deus vai dar vitória pra você em nome de Jesus. Vamos ler o Salmos 91 em voz alta, tá? Agora, inclusive, isso vai ser agora já. Em nome do Senhor Jesus, repita comigo esse Salmos poderoso andando aí pela sua casa, tá? O que habita o esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloê é salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olhe comigo, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos vivendo esse propósito, meu Deus, do Salmos 23. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha apacentar, que venha livrar, que venha cuidar e preparar mesa farta. O Senhor é o nosso pastor, meu Deus. Ainda que a gente venha andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Então, livra agora. Quebra toda maldição, seja hereditária, proferida, toda bruxaria, magia, macumba, encantamento. Meu Deus, quebra. Quebra, desfaz. E abençoa todos os comprovantes, todas as fotos que estão sendo enviadas, pra serem levadas no monte, meu Deus. Consagra poderosamente, eu te peço. Nós declaramos juntos que a maldição está quebrada. Quebrada, desfeita, anulada. Consagra, meu Deus, o nosso copo com água. Quem beber, seja curado, livre e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus, tá? Beba sua água e seja abençoado. Lembrando, três coisas. Hoje, a consagração dos elementos para o pão. Amanhã, realizando o pão, fazendo o pão. Sexta-feira, em nome de Jesus, subindo o monte. Esses três dias aí, fica firme na fé que Deus vai te abençoar. Deus te abençoe e não esqueça que é só chamar se precisar. Me chama agora e peça assim, ó. Bispo, manda pra mim o Salmos 23, aquele pergaminho lindo. Manda pra mim agora. Porque eu vou colocar esses Salmos aqui nas minhas dívidas e Deus vai dar condição. Você vai colocar os Salmos aonde você precisa, que nada venha te faltar. Tá bom? Então, peça agora e até o final do mês, Deus vai te dar condição pra você cumprir seu voto de 23. Tchau, fica com Deus. Me chama se precisar.